Boa noite, bom dia. Dr. Tess, obrigado por nos acolher aqui no seu escritório. Meu nome é Tiago de Mello, sou presidente do IBPEA, membro da diretoria do Sindicato José Advogado do Estado do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Qualificação e Gestão dos Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia e hoje nós temos uma entrevista histórica para o IBPEA, para a OAB e para o Sindicato. Nós temos a presença do nosso querido, Dr. Tess, o Lins e Silva, que vai entregar um acúmulo de experiência, um paradigma, uma luz, um acúmulo para a advocacia. A gente conversava um pouquinho antes, né, Dr. Tess? Eu e ele, Dr. Silvia, sobre o que seria hoje um pouco o nosso encontro. O nosso encontro consiste em gerar um pouco de acúmulo, referência, não só para os egressos da faculdade, mas para todo mundo que quer advogar, para todo mundo que pensa em abrir o seu escritório, para todo mundo que pensa em quais são os caminhos para se olhar a advocacia. Como ser um advogado? Não plagiando o livro do Dr. Tess, mas falta na graduação, isso a gente debate muito no IBPEA, possibilidades e referências de como a gente pensa em advogar. Quando a gente fala, o que você pensa como ser um advogado? Eu quero mudar a sociedade, eu quero ser um instrumento de modificação social. Isso é uma referência básica. Mas o que eu quero como um escritório de advocacia? Uma coisa não pode estar desalojada da outra. E o Dr. Tess hoje, gentilmente, nos acolheu aqui no seu escritório para entregar um pouco do seu acúmulo, da sua vivência, das suas histórias, para que a gente tenha essa referência, para que seja uma luz, um paradigma, para que a gente entenda novos caminhos para a advocacia. Porque o Dr. Tess Lins e Silva é um vanguardista nos caminhos que a advocacia pode seguir. Atribui muito uma frase de Eduardo Galeano, que a utopia é um lugar que a gente quer chegar. O próprio Eduardo Galeano fala que é de um cineasta argentino, a gente conversava isso ali dentro, onde na verdade a utopia é um lugar onde na verdade não necessariamente a gente vai chegar, mas vai nos guiar referencialmente, cotidianamente, continuamente. E o Dr. Tess foi essa luz que vai nos guiar. Se o senhor me permite, você me permite, porque o Dr. Tess me pediu isso. E eu quero passar a palavra agora para o Claudio Goulart, que é presidente do Sindicato dos Advogados, coordenador da Escola de Gestão da OAB. E vamos começar esse bate-papo porque eu estou animadíssimo com essa nossa primeira oportunidade presencial desse bate-papo da revista do IEPA, da OAB e do Sindicato. Claudio Goulart, por favor. Bom, inicialmente, Dr. Tess, eu agradeço mais uma vez aqui de nos recebermos aqui. Tudo que o Tiago falou é uma verdade. Eu com um pouco mais de idade do que ele, quase da mesma idade nós dois. O senhor, vou tomar a liberdade de chamar de você, porque nós somos da mesma idade. Nós somos novos, né? colegas. Aqui não, por favor. Todos me chamam de você, pelo amor de Deus. Somos oficiais do mesmo ofício. Não, o senhor, o senhor não. Eu não sei, somos colegas. E é uma alegria porque nós que militamos na advocacia, que somos aquele advogado do balcão, mesmo você sendo essa referência nacional, que é uma pessoa, um advogado estretamente respeitoso em todo e reconhecido no Brasil todo, né? Você é aquela pessoa que você, aonde chega, você é querido. Aonde você passa pelos corredores, você, desde aquele humilde advogado a um desembargador, você tem o mesmo tratamento, com carinho, com respeito. E isso faz de você, né? Esse advogado que você é, esse ser humano grandioso que você é. Obrigado. Porque eu já te conheço já de muito tempo, né? A minha pergunta para você, antes de passar para as colegas, eu queria que você trouxesse para a gente qual foi a sua experiência dentro do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que é importante para as pessoas saberem, principalmente esses que estão chegando agora, que nem o estagiário que você falou que está ali. Como é que é essa experiência sua lá no Conselho Nacional de Justiça, que é onde tem grandes decisões a respeito dos tribunais? Eu diria que o Conselho, obrigado pela pergunta, foi uma experiência muito rica. E isso tudo que você falou é porque eu sou velho, porque eu sou antigo na profissão. Eu comecei muito cedo, eu estrei no júri com 18 anos, 19 anos. Eu comecei estrei no tribunal militar, tinha 23 anos, 22 anos, 23 anos. Não era formado, fiz a primeira defesa na ditadura, num tempo muito difícil. Não tinha aberto corpos nesse tempo depois. Enfim, era fazer audiência, fazia com um batalhão de soldados, com o dedo no gatilho do fuzil da metralhadora. Era tudo muito complexo, tenso, difícil, conselhos de guerra. E claro que isso dá um traquejo, porque eu nem fazia audiência comum. Mas aquele juiz para mim não era nada. Os caras, não tenho medo, eu não tinha medo nenhum do juiz, né? Porque a gente enfrentava aqueles conselhos de guerra e tal. Chegava a fazer audiência ali com o juiz sozinho ali. Poxa vida, aquilo eu tratava como igual, não tinha aquele temor reverencial. Isso quer dizer, me deu essa possibilidade de enfrentar os caras. Eu me lembro um juiz que depois ficou, meu amigo, cara, o Amério Canabalgo Reixart. Foi depois desembargador. Ele era juiz criminal. Aí um dia eu ia fazer audiência, um garoto, né? Porra, garoto, garoto começando a minha vida, fazer audiência em um acidente de trânsito. E eu estou esperando, ele estava... Olha aí, vocês já fizeram a conta? Cadê? Ele chamava a vida. Aqui é justiça americana, justiça americana. Vai lá fora, resolve e volta. Aí eu estava o outro, e ele tratando desse jeito. Aí chamou o meu caso, eu sentei. Vamos começar a audiência. Doutor, pela ordem. Não tem justiça americana, não? O cara é justiça americana, Doutor. Aí o cara tem um suje. Aquele garoto. Não, não. Que jovem abusado, né? Começou, começou. Aí fica se explicar. Deve ter dito, pô. Esse cara... Enfim, isso me ajudou porque ele acabou me solvendo. Porra, eu. Porque ficou meio vergonhado. Então, não, isso é uma curiosidade, uma experiência. Então, eu comecei muito cedo. E aí fica andando, andando nos corredores, né? Quer dizer, agora já passou. Mas tinha, porque agora é o processo virtual, tinha calo na barriga, né? Do balcão. Se eu for todo dia, era diferente, era gostoso e animado. Mas, enfim. O CNJ foi criado depois de uma grande luta. Uma emenda 45. O Nelson Jobim foi uma figura importante na criação do CNJ. O Márcio Tomás Bastara era ministro da Justiça. Então, foi enfrentar as resistências para criar aquele conselho que seria um controle externo do Poder Judiciário. Apelido o controle externo. Não é controle externo coisa nenhuma, porque a maioria esmagadora é de membros internos, né? São membros do Poder Judiciário. E há uma curiosidade, né? A sala de sessão é como essa, assim, IU. Como são os tribunais? Como são as salas de reunião IU? No tribunal, quem é que senta lá na cabeceira, onde estão sentados os nossos dois colegas? O mais moço. Então, quando você entra numa corte, você sabe que os mais moços são aqueles da ponta. E os mais velhos são os que ficam mais próximos... É isso que eu estou pensando. Os que ficam mais próximos da presidência, da mesa e tal. Como é que é no CNJ? No CNJ é aqui o presidente, aqui o ministro do STJ, aqui o ministro do TST, ali o desembargador estadual, ali o desembargador... Quem é que senta lá na rabeira? Quase caindo. O advogado... A representação da advogacia. E na sociedade civil, os dois são a sociedade civil. São os representantes da sociedade civil que se tornaram o quê? Funcionários do Congresso. Funcionários do que era a Câmara e do Senado. Antes eram os cidadãos que o Congresso escolhia. Agora é o funcionário lá. O funcionário, o jurídico, enfim. É claro que o funcionário... O funcionário do Senado não tem a independência de julgar uma causa de um senador que esteja envolvido em alguma coisa. Então, o presidente se levanta para ele fazer xixi. Quem é que assume a presidência? O ministro do STJ, por favor, está aqui e vem para cá e senta e senta. Aí ele não veio, é o do TST e assim e tal. Quer dizer, o advogado só vai assumir a presidência, se todo mundo, se dá dois barrigos em todo mundo. E eu dizia, reclamava muito disso, tanto que no último dia de sessão, na primeira sessão, o presidente era, na época, o Gilmar Mendes. Ele não foi, presidiu o DIP, que era o corregedor STJ. E aí a Andréa Pachá, hoje, que era juíza, representante de juíza estadual, hoje desembargadora, ela brincou, não, dá para dar presidência para o TST, porque ele reclama que nunca presidiria e tal. Aí o Gilmar me chamou para presidir, para encerrar. E eu sentei, aí brinquei e tal, e encerramos a sessão. E eu dei o episódio, no dia seguinte, que era o final mesmo, a sessão final, eu fiquei quieto, todo mundo falando, cada um falando da sua experiência, uns mais ou menos emocionados. Aí no final, se eu apresentar essa palavra como ex-presidente desta casa, o Gilmar. Olha! O Gilmar, todo mundo, todo mundo, tudo mundo, fiz aquela careta, como, como, o quê? E aí, ontem eu presidi durante 15 minutos. E aí, bom, e aí eu disse, eu disse, olha, eu, José Martí, que foi um do representante da, representante da libertação cubana em relação aos espanhóis, ao jugo espanhol e tal, como aqui, esses heróis latino-americanos, aqui, nós, o Tiradentes, então, lá, aqui, o, enfim, era o José Martí, e foi exilado dos Estados Unidos. Quando ele voltou para Cuba, depois que os espanhóis foram embora, que eles instauraram lá o sistema interno, perguntaram a ele como é que tinha sido o exílio dele, e ele disse, em espanhol, né, que fica mais dramático, que ele disse assim, não, foi, foi bom, eu não vou dizer, e agora, jogou o norco, o monstro, por dentro, vivi em suas entranhas, entendeu? Eu vou dizer da justiça, o que você é Martí de Estados Unidos, vivi nas entranhas desse poder. Por quê? Porque todo esse esforço de fazer um controle externo, que não é controle externo, o controle interno, porque fora da justiça tem dois advogados e dois representantes da chamada sociedade civil, e os outros todos são membros, né, ou do Poder Judiciário, ou do Ministério Público, é, e o que que ocorre, então, tem essa formação que mostra a hierarquia, mostra a hierarquia, mostra a hierarquia, como é que votam, botam comigo aqui, vai falar, é, nós somos os penúltimos na hierarquia, ou seja, tinha que ser o rodízio, o presidente da ordem tinha que poder presidir a coisa, não foi impossível, não preside, preside, na ausência do presidente, que não tem vice, quem é? Não, é o mais, é o mais graduado, é o ministro, não é o, por que que o ministro é melhor mais do que eu, num órgão de controle? Pois bem, então, essa é a primeira questão. A segunda crítica é que na composição, até então eu fui da segunda composição, a primeira e segunda, tudo bem, era ainda uma composição, eu diria, independente, que apreciava as coisas assim, sem, sem, sem aquela coisa, né, sem aquele, aquele ranço, sem aquele, digamos, corporativismo. Como é que é hoje? Hoje é uma luta, e é uma partidarização, digamos assim, para fazer o representante da Justiça Federal, para fazer o representante dos tribunais, é uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta, que é, só vão, o Supremo indica aqueles que, e aí, os membros não têm, é independência, a meu ver, hoje cada vez menos, cada composição menos, infelizmente, infelizmente, a ordem também exerce um papel, também não faz o controle, não cobra dos seus representantes, então, no meu tempo, era eu e o Paulo, um jurista, que foi conselheiro da ordem, que é comentarista do, do, na lei do, na lei do, na injustiça, esqueceu sobre o nome dele, mas, enfim, era um, ele foi reconduzido, então, era um advogado que escreveu muito sobre o estatuto da ordem e tal, e eu. Então, nós exercíamos, enfim, uma independência, digamos assim, é uma absoluta independência, como é que pode, é partido, né, posso dar um, não sei se não me gabar, mas um belo dia, tinha um evento lá, eu determinei no processo, e foi aprovado por unanimidade, submeter o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era o Murta Ribeiro, ao processo disciplinar na corrigedoria, e ele respondeu lá o processo. Bom, eu sou advogado no Rio, quer dizer, o que eu tinha a perder? Tudo, né, tudo. Ah, pera lá, pera lá, o cara me botou, me arrumou um processo disciplinar pra mim. Mas, enfim, eu não podia, entendeu? Nada, nada era mais sagrado do que cumprir o meu dever, naquele negócio, por quê? Porque um belo dia era um processo importante de interesse daqui, do tribunal, e estava pra julgar, e aí ele me pediu, mandou lá um representante pra adiar, porque ele tinha havido uma greve dos serventuários, e ele não pôde juntar os documentos que ajudariam no esclarecimento daqueles fatos. Mas o que eu faço como juiz? Deferiu, é óbvio, deferiu. É indeferiu? Não, deferiu. Deferiu, tá. Deferiu, não, adia pra ser a sucessão do 15 dias, tudo bem. Aí, de tarde, às quatro horas da tarde, entra uma petição, um pedido de informação, ele entra com o mandato de segurança do Supremo contra mim, e entra lá, chega um pedido do relator do Supremo dando informações a mim. Ou seja, ele tirou de pauta por uma mentira, né, pra fazer um mandato de segurança. Uma deslealdade insuportável, e por isso ele respondeu o processo. Não deu em nada, mas respondeu o processo. Pois bem, então, hoje o que eu percebo é que a formação desses, a indicação desses representantes tem uma partidarização. Só vai o amigo do rei, e aí você tem um compadrito, tem um compadrito, tem um compadrito lá e tal. É a minha sensação, que piora a cada dois anos, é a minha sensação. Na segunda composição ainda tinha, digamos, mais independência. Por exemplo, eu tinha um... não sei como é que é hoje, mas é aquela coisa de... a gente, por exemplo, eu fazia o voto e disponibilizava o meu voto pra todo mundo. Coisa que alguns demais fazem. E eu disponibilizava, e a regra era disponibilizar. Você chega lá no dia, você... Pô, Bento, não, isso aqui vai se preparar, vai estudar, se você não tá de acordo. Aí tinha lá um representante que não disponibilizava de jeito nenhum. Aí eu dizia, como é que você tá votando nisso aí? Rapaz, você sabe que ainda não conclui. Como conclui, você sabe que vai começar que é cinco minutos e ainda não... Não, 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 não. Não, não, não. Não, veja, daí chegava, dava voto pra sofrer, enfim, é uma bobagem. Então tinha essas dificuldades que ainda existem, eu acho que pior. Essa da hierarquia, e a hierarquia, até na forma de sentar, você senta no lugar do menos importante. Uma hierarquia menorando a importância da advocacia. O estatuto fala pra gente não ter, né? Tem, 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 tem. Então essa experiência foi uma experiência boa, porque, enfim, eu pude conhecer exatamente essas questões, né? Um dia tinha um processo na conta de um desembargador de um determinado estado. Claro que jornalagem, precatórios, tinha dado, autorizado, por lá na fila, enfim, era uma coisa ruim, né? Tinha um conteúdo ruim. E aí sobrou o que tinha ficado com o representante da ordem durante dois anos, e o cara não tem nada. Aí eu recebi aquela herança, não, vou julgar esse cara, aí pode ter o processo pra ajudar. Então eu precisava me intimar ao desembargador. Aí eu mandei oficial lá pro, telefonar, oficial pro presidente de tribunal local, pra dizer qual era o endereço da casa do desembargador. Não, nós não temos o endereço dele. Nós não sabemos onde ele mora. De lealdade processual. Maceió, João Pessoa. Era tão grande. Não, não sabemos onde ele mora. Não, não sabemos. E agora, como é que faz quando a gente vai, porque o cara tá religioso, tá afastado. Aí eu mandei, ó, carta, carta de ordem, né? Carta de ordem lá pro, pra juíza federal. Aí a juíza me ligou, disse, o senhor autoriza que a intimação seja feita depois das 18 horas? É, a regra do prazer tem que ser 18 horas. Eu autorizo. Aí ela botou o oficial de justiça sentado, 24 horas, na portaria. O cara não podia sair. Dois dias depois, ele desceu e assinou o mandato. Enfim, agora, um dia a gente faria isso? Nunca. 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 Essa coisa, essa proteção aqui é chata, aqui é ruim. O que é ruim? E, enfim, aí, no dia do julgamento, na véspera do julgamento, no caso, o senhor pediu a aposentadoria. Ele já tinha tempo de ter pedido a aposentadoria. Ah, ele pediu? Pediu a aposentadoria. Pedindo a aposentadoria, o processo não seria arquivado, porque aí o CNJ não tem mais jurisdição sobre o cara que não é da justiça. E tinha os processos criminais que ele iria responder. Aí, veio para mim, eu propus ao conselho, e o conselho aprovou, que é o seguinte. Esse pedido de aposentadoria é indevido, porque se ele está respondendo a um processo, a lei não permite que o cara se aposente. O Chile Ferrer, ele tem que esperar terminar. E aí, como questão de ordem, nós caçamos a aposentadoria de... Ele respondeu para você, para poder julgar, né? Olha que interessante. Então, enfim, mas... Isso é possível hoje? Acho difícil. Acho que hoje você não conseguiria... Agora, esse tipo, não conseguiria. Daí, é... Bom, depois, só para não ficar com uma coisa... Tinha, como é assim, a pena era de... A pena era de... A pior pena, a pena mais grave na justiça é a aposentadoria com nascimentos integrais. Essa é a pena. O Chile foi... Cometeu o maior atentado, né? Ele recebe o preencional. Ele é aposentado. E o preencional. E aí, ele tinha que ter a pena máxima. E aí, o Chile me constrange dar essa pena, aposentar esse... Eu vou colocando em disponibilidade. E para guardar os conhecimentos. E a corte deu. Então, ele não foi aposentado. Ele foi colocado em disponibilidade. Continuou, o desembargador. Continuou respondendo. E continuou trabalhando. E continuou, ficou lá, ficou lá. Uma penalidade mais adequada. E a... A relatora dos processos primeiros dele, a Iliana Calmon, né? Que era... Que era na época. Enfim, depois se aposentou, foi candidata, não sei o que, o Senado, o governador. Enfim. Então, foi uma experiência muito rica. Muito rica. Mas eu diria que, observando depois a representação da advocacia, eu diria que falta um pouco de gás da ordem na representação da advocacia no Conselho. Com todo o respeito aos meus colegas, alguns mais, outros menos amigos. Mas é verdade. A verdade é essa. Muito rica. É verdade. A gente fala muito isso. É, também. Uma pena, vai fazer o quê? Mas isso é verdade. Muito rica. Professor, posso pedir a Silvia para formular uma pergunta? Por favor. Por favor. Por favor. A Silvia é procuradora do sindicato, é membro do IBPEI. E nem adeus? Minha advogada. Sua advogada, né? Minha advogada, sabe? Eu queria dizer mandar embora, e ela é que vai ir. Não me chama de testemunha, não. Eu não vou... Olha, eu não me chamo de testemunha contra ele, não, que eu não vou, não. Porque se você me chamar de testemunha na hora, eu pretendo ajudar ele. Olha onde que eu fui parado. Olha o meu compromisso futuro aí. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. É, a minha pergunta diz respeito à sua participação temporária, claro. Graças a Deus, a advocacia agradece. No poder executivo, quando você fez parte da Secretaria Estadual de Justiça. Queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência e dissesse isso, se possível. Mas eu tenho certeza que sim. O que você levou dessa experiência, posteriormente, para a advocacia? Se suspendeu a sua advocacia, assumiu, depois você voltou, trouxe um pouquinho a mais na bagagem. Conta um pouquinho pra gente. Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que eu vou dizer a você é o seguinte. Eu assumi em 87, tinha sucedendo o governo Moreira-Franco sucedendo o primeiro governo Brizola. era secretário, eu sei que eu diria como secretário de Justiça. Era secretário de Justiça o Vivaldo Barbosa. Vivaldo Barbosa era o secretário de Justiça que eu sucedia. E a secretária de Justiça, nesse tempo, cuidava do sistema penitenciário. Tinha o DESIP, que era o Departamento de Penitenciário Penitenciário, que era vinculado à Secretaria de Justiça. Não tinha Secretaria de Administração Penitenciária. Então, era uma barra pesada, porque você tinha que cuidar das cadeias, dos presos. Porque naquela época era, sei lá, 10% que é hoje. Mas já era um pepino, né? Já era complicado. Então, a primeira coisa foi montar, trazer gente do ramo, amiga e séria para essa coisa. Então, foi dirigir o DESIP para o Oswaldo Delianço, defensor público. Então, eu coloquei na movimentação dos presos, uma defensora pública. Então, eu trabalhei muito com a defensoria, com defensores públicos. Por quê? Logo no... Nós estamos em uma próxima, na época, era 15 de março. E em julho, e logo em dia do defensor público, é 15... Quando é o dia do defensor público? Acho que é 19 de maio. Acho que é 19 de maio. No dia do defensor público, nós, tinha uma solenidade lá em Arraial do Cabo, que não era município para a inauguração do núcleo da defensoria pública. E nós lá, o governador, com uma surpresa para todo mundo, leu uma mensagem de lei criando a Procuradoria Geral da Defensoria Pública. aqui, porque a defensoria pública era um órgão, era uma coordenadoria da Secretaria de Justiça, ou seja, o chefe institucional, o chefe da Defensoria Pública, era o secretário de Justiça. E era um negócio ali, uma salinha. Então, criando o que é uma secretaria de Estado, como defensoria pública, com orçamento, com independência, com tudo, com chefia própria e tal. Foi um passo extraordinário. Isso porque, naquele tempo, no Brasil, poucos estados tinham defensoria pública. E o Rio não tinha, tinha uma coordenadoria da Defensoria Pública, mas não era um órgão autóctico. Lembrando que, até a fusão, ou seja, até 1975, que foi outro dia, a Defensoria Pública era cargo inicial da carreira do Ministério Público. Ninguém fazia concurso para promotor, fazia concurso para defensor, entrava como defensor e ficava lutando para ser promovido ao promotor. Então, numa sala de audiência, tinha o defensor público ganhando menos, hierarquicamente inferior ao promotor que ganhava mais do que o defensor que ia ser o promotor. Coisa completamente doida. Com a fusão, em 1975, a Defensoria Pública saiu do Ministério Público e foi para a Secretaria de Justiça, em 1975. E, em 1987, quando eu assumi, nós, governo e por um intermédio, por uma mensagem de lei, criou a Procuradoria Geral da Defensoria Pública, em julho de 1987. E aí, a Defensoria passou a ter vida própria. Eu fui levar o nome do André Felice, que é um grande defensor público, até hoje em atividade, para ser o Procurador-Geral da Defensoria Pública, e o Governador disse, não, quem pariu, Matheus Cuinbali, você assume a chefia do... Bom, eu já sou secretário de Justiça, não faz mal. Então, eu assumi, com um salário só, as duas secretarias. Para você ter uma ideia das dificuldades, o meu carro oficial não tinha refrigerado. Imagina, em março, era um carro no último, 50 gramas. E eu tinha refrigerado, era uma Opala. Opala preta. Opala preta, sem a refrigerada. Aí, o que eu fiz? Com o meu primeiro salário, eu comprei, levei o carro na Méssima, que era da Chevrolet, e mandei botar um refrigerado, que custou o preço do meu salário. Ou seja, eu ganhava um refrigerado, o preço do refrigerado de uma Opala, juro por Deus. E paguei do meu bolso, e fiz a doação para o Estado. Pois bem, fiquei com o refrigerado no carro, o carro dormia na garagem do Desip, ali na cadeia, e um belo dia o carro chegou sem o refrigerado. O refrigerado tinha sido roubado na garagem do Desip. Estaram em queda. Alguém foi lá de noite e tirou o refrigerado. E não foram os detentos. É, não foram os detentos. Não foram os presos. Não foram os presos. Pois bem. Mas isso é um exemplo. Então, aí criamos a Defensoria, que foi um grande avanço. Depois foi o modelo. Isso em 87. Em 88, a Constituinte copiou o modelo da Defensoria, botou na Constituição, a importância do Defensor Público e tal. Já no ano seguinte. Então, o Rio é precursor, líder nesse negócio da Defensoria e depois os outros estados foram criando. Quando nós criamos a Procuradoria Público, a mensagem falava em Procuradoria Geral da Defensoria Pública. O Procurador Geral de Justiça fez uma representação ao Governador dizendo que isso era intolerável, que é a Defensoria Pública, não podia se chamar Procuradoria Geral, tinha que se chamar Defensoria Geral. Isso era uma bobagem, porque tem a Procuradoria Geral do Estado, tem a Procuradoria Geral de Justiça, tem a Procuradoria Geral da Defensoria Pública. Aí o governador, nós vamos ouvir a Procuradoria Geral do Estado, que era... Era de Sabonha. Era de Sabonha. Aí foi para o Sabonha, liguei para ele, voltava para ele. Ele deu no mesmo dia, mas isso é uma bobagem e tal, pode ter que ser a Procuradoria e tal. E o governador mandou mensagem. Ah, o Ministério Público depois fez uma representação violenta, trabalhou na Assembleia para tirar o nome do Defensoria. Olha que loucura, para tirar o nome do Defensoria Público, coisa que eles conseguiram na Constituinte com a lei orgânica, eles tiraram o nome mais na frente. Aí eu, tudo bem. E olha o Procurador Geral do Estado, do área de Justiça. Aí eu, bom, tem um carro, né? Tem um carro com uma opala preta, eu quero uma chapa de bronze. Procuradoria Geral. Procurador Geral da Defensoria Pública. Aí, para cá de bronze, 19 anos, então, e o carro vai ficar. Que hora chega o Procurador Geral? Ele chega 11h30, meia-dia. Então, de 11h a 1h, o carro vai ficar estacionado na porta do Procurador Geral para ele ver a placa. Aí eu cheguei, ó, o Procurador chegou, pode vir embora. Mas é, bom, aí eu fui o Procurador Geral, o primeiro Procurador Geral, depois me dava o nome. E foi muito interessante criar, né? É isso que eu levei para a advocacia. É a sua pergunta. É a experiência de construir um instrumento de defesa do pobre. dar à instituição que defende o mais desassistido, o mais ferrado, né? Com todos os presos, a maior parte dos presos do sistema penitenciário, né? Dá um instrumento, né? Com a capacidade da Defensoria Pública. Então, isso, para mim, é o meu título. No ano depois, terminou o mandato, veio o segundo governo Brizola. E aí, eles, durante os três anos, de 87 a 90, eu saí, 90, os defensores ganhavam rigorosamente o mesmo que ganhavam o Ministério Público e ganhavam os Procuradores do Estado. Mesma coisa. Às vezes, quando eles tentavam o aumento de um grupo, aí me avisavam, enfim, me avisavam, ah, estão reunidos aqui, vai ter aumento, vai ter só para o motor e para os Procuradores do Estado, aí eu ia lá, e aí saía para os três. Então, durante três anos, e havia uma relação estipendial com a magistratura, que era uma 18% menos que o juiz, e assim, enfim, me dava muito prazer, porque eu dizia, o meu compromisso com a Defensoria Pública não é corporativo, é ideológico, eu entendo a defesa do pobre ideologicamente, como uma necessidade, não é, e não porque sou defensor e tem que ganhar igual, não, não era disso, então eu fui, um chefe institucional que tinha com os colegas, com os meus chefiados, uma relação muito legal nesse sentido. Foi difícil, enfim, tive lá as dificuldades que são... Mas foi uma questão libertária, né? É, mas enfim, então foi, foi, essa foi uma das grandes, e depois foi a questão de mudar o tratamento dos presos também, foi difícil também, como advogado, né, lidar com a questão penitenciária, muito complicado, mas, mas enfim, foi, foi enriquecedor, porque foi um período em que a gente conseguiu grandes avanços nessa relação do Estado com os presos, o que é complicadíssimo, mas, enfim, eu tenho muitas histórias e uma experiência em que ninguém me tira, então foi, foi basicamente, fundamentalmente isso. A Secretaria tinha o Conselho de Direitos Humanos, tinha o Conselho da Mulher, tinha, tinha o patrimônio imobiliário, o Estado do Rio de Janeiro era dono de vinte, dos imóveis de vinte e cinco ruas aqui do centro da cidade, vinte e cinco ruas aqui, o Sahara todo, tudo entregue a dez, dez mais réis, dez réis de mel coado, de, de, né, o serviço, a sessão de uso e tal, tudo, do, enfim, meu Deus, historicamente, né, aquela coisa do compadrilho e tal, todos esses imóveis do Estado, e outros mais, né, então regularizar isso, o patrimônio imobiliário, porque a Secretaria de Fazenda queria, queria que o patrimônio fosse, mas eles queriam torrar aqui pra fazer dinheiro e tal, então foi uma luta, bom, e era uma Secretaria que tinha, tinha, que tinha, esses órgãos todos, era importante, patrimônio imobiliário, tinha a Defensoria Pública, que aí saiu a Defensoria Pública, mas eu era o chefe, fiquei, eu era o chefe das duas instituições, com o Conselho de Direitos Humanos, a Secretaria dos Direitos Humanos era uma, é uma curiosidade, aquele Raonhete, né, Raonhete, dono da faculdade lá do Novo Iguaçu, o irmão dele, o irmão dele mandou matar a mulher e botou a culpa na empregada, a empregada foi condenada há trinta anos, no júri e tal, e anos depois, quando eu era Secretaria de Justiça, acharam os matadores que confessaram e tal, e aí tiraram a mulher que estava presa, cumprindo pena dez anos, inocente completamente, foi um escândalo na época, aí ele foi julgado, ele, irmão do Fábio, sentou lá como autor, mandante da morte da mulher e tal, foi um caso que teve muita repercussão na época, só, 50 anos, 30 anos, né, 80, sério, era uma família poderosa de Novo Iguaçu. É, pois é, mas aconteceu isso tudo e tal, e aí essa mulher aconteceu na cadeia, depois de dez anos, eu nomeei ela a secretária do Conselho de Direitos Humanos, era ela que recebia as pessoas, funcionária pública da minha, funcionária lá no meu andar, lá no prédio, no prédio que era, não sei se era, não era, não era, a Secretaria de Justiça era no Palácio, e aí tinha aquela coisa, o governador, dá um pulo aqui, aí você ia lá, ele estava atendendo, eu tinha duas horas sentado esperando, porque, não sei se não, ele não estava falando com você, mas esqueceu. Depois eu estou lá trabalhando, chega um secretário, pô, o governador marcou comigo, não chegou, viu que fazer horas, tudo bem, como é que está aí? Pô, eu ficava sem trabalhar uma hora, porque eu tinha que fazer sala para o conega e tal, aí eu falei, vou sair daqui. Aí consegui alugar um prédio perto, walking distance, eu fui a pé, na Rua Barão de Itambi, mas não fora do palácio, eu não quero o negócio palacinho, as pessoas, você é louco, você vai sair do palácio? Pô, mas por que você vai sair? Porque eu quero trabalhar, não quero ficar fofocando aqui, pô, e aí foi para Barão de Itambi, consegui alugar na FAPES, que é a fundação do BNDES, e isso porque era presidente do BNDES, na época, o... 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 Lessa, não? Não. Não, antes do... Oh, meu Deus, a família... Lessa foi depois. O nosso amigo, ah, meu Deus do céu, construtora que o Bode comprou, né? Construtora, 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 construtora argentina, né? Meu Deus do céu... Ah, se ele souber que eu esqueci o nome dele, que fugiu do nome... Oh, meu Deus, foi secretário de fazenda do... Meu Deus, teu amigo, Letícia, que liga para você, de vez em quando... Márcio Forte, viu? Márcio Forte, viu? Márcio Forte. Viu como ele liga para ela? Tá registrado, Letícia? O Márcio... O que era para o DBL? Pô, mas o Estado não paga. Ô, Márcio, eu vou pagar, rapaz. Eu vou pagar. Você tem a garantia de que eu vou. Na minha instituição não vou dar bem. Vai pagar o aluguel. Aí ele alugou. Aí tinha um... Era um pé de filet e tal... Apertar, mas aí, poxa... Todos os órgãos lá. Isso porque o protocolo da secretaria... A secretaria era no palácio. Mas o protocolo era na Senadora Dantas. Então, se você queria... Você tinha que pegar um carro, né? E o carro só via a Kombi, só via duas vezes a semana, trazer a coisa. Então, sempre melhor essa coisa acontecer para mim e ficar na Senadora Dantas esperando o carro. Nossa, tão perto. Aí, por que isso? Não! Traz o protocolo! Pô, quando eu sou... Cadê o... Eu despachava... Eu despachava... Um processo para o subsecretário, que era na sala ao lado. Aí, de tarde, no outro dia... Você recebeu o meu... Não! Aí, no outro dia... Cadê o processo? Aí eu chamava... Cadê o protocolo? Mas como tem o protocolo? O protocolo era na Senadora Dantas e a Kombi quebrou. Mas como assim? Enfim... É... Mas aí tinha as coisas de serviço público, né? Que... Tinha uma garagem pequena, claro, porque era para o chefe de sessão e tal. Muito bem. Aí, um dia, tinha um... Bom... O meu... O meu maior cachorro, que cuidava das coisas do injetor de ciclo de cerâmica, disse... Eu estou bem cá. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá ver a garagem. Vamos lá. Cheguei lá, garagem vazia. Falei... Por que que homem? Garage vazia, dois andares. Vazia! Mas o que aconteceu? Greve de ônibus, doutor. O pessoal não veio? É... 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 Então, foi uma experiência riquíssima nesse sentido de... Dura... É... Dura... Muito trabalho, né? Mas riquíssima. Sobretudo, nessa área da Secretaria, que eu tive a sorte de criar a Defensoria Pública, né? Dar essa independência e depois chefiá-la na sua implantação, né? Então, hoje a Defensoria é uma instituição poderosa. Sim. Chega nem aos pés do Ministério Público. Mas, pô, mas é uma instituição que existe, né? Que tem vida própria. Histórica. É bacana. E... E... Isso só pra concluir. Quando nós fomos... Pedindo a Constituinte lá, não sei o quê, pra Defensoria, eu fui com o André Felice, mais um... O senhor presidente da Associação, fomos ao Congresso, pedimos audiência ao presidente do Congresso. Doutor, ímpio sem pié. Fomos lá, Defensoria, isso, nós vamos preocupar, queremos criar Constituinte, trata a Defensoria... Perfeitamente, vocês têm que falar com o senador Ronald Tito. Ah, isso é com ele. Se não falar com ele, não resolve isso. Pô, obrigado, presidente. Tá bom, vamos lá. Aí ligou, marcou. Chegamos lá, era um mato-grossense, de cabelo pintado de caju, com bigode pintado de caju, fumando cigarro de palha, nos olhando, e eu comecei a falar sobre a Defensoria Pública. Defensoria o quê? Defensoria Pública. Aí fazia assim, eu nunca tinha ouvido falar naquilo, fumando cigarro de palha. Aí, a certa altura, eu acho que percebemos que era uma pegadinha. Olha... Era uma pegadinha. Era uma pegadinha. Era uma pegadinha. Só pra se livrar da gente. Eu saí dali e disse pro André Feliz, que a testemunha tá viva até hoje, e a ministra. Eu falei, e Silvio Cepinheiro é promotor? Que isso, rapaz? Que promotor? É do Ministério Público. Ninguém sabia. Aí, quando ele foi caçado dos anões do orçamento, cadê o Isto? Voltou, assumiu a procuradoria, a promotoria lá no Rio Grande do Sul. Tá vendo? Promotor. Promotor. Mas ele escudia a condição de promotor. E por essa... Tinha uma rivalidade. Tinha rivalidade. Não gostava da Defensoria Pública. Ele não ia fazer essa brincadeira comigo. Mas pagou. Pagou no mandato. Pagou. Pagou em vida. O Tércio, aí, do que eu vou passando pra Valéria, é só relembrar um pouco. Na sua época, você como secretário da Justiça, o Elio Saboi era procurador do Estado, e depois secretário de Segurança Pública. Não é isso? Muito certo. Bom, a doutora Valéria é a secretária de Junta lá do Sindicato do Advogado, é diretora da Comissão das Mulheres da OAB, e é presidente da minha comissão de divulgação. Opa! Onde que eu tenho aquele cidadão lá que fica de cabeça abaixo. O doutor, ele não tá fazendo fofoca, não. Ele é jornalista. O jornalista nosso, o assessor de imprensa. Se eu souber, você pode deixar ele. Brincadeira, hein? Perigoso, Garba. Não, eu vou me defender, porque esse livro aqui, que é escrito em parceria com a Fernanda Pedrosa, jornalista que era minha assessora de imprensa na secretaria, e que me ajudou a montar o livro. Portanto, o meu apreço por sua atividade é imenso. Só para não perder a oportunidade de fazer, perde o amigo, mas não perde a piada. Obrigado. Apoio. Doutor Valéria. Vamos lá, Tessy. Bom, a gente vai para ser criminal, né? Muitos obstáculos, muitos desafios, e eu acho assim, o que eu percebo muito, eu não faço a área, faço trabalhista, mas o que eu percebo muito é como deve ser difícil lidar com algumas situações, dentre elas quando a mídia já condena o seu cliente, consequentemente a sociedade condena o seu cliente. Aí eu fico pensando, como é, Tessy, lidar com o processo penal do inimigo? Ah, isso aí, isso aí. Bom, a advocacia criminal, eu diria, sofre, vem sofrendo ao longo dos anos, um esvaziamento, gigantesco, né? E a dificuldade, hoje, se advogar no procedimento, na justiça, nas câmaras criminais, ou no STJ, ou no Supremo, por meio da televisão, por meio da tela, um quadradinho que dedica a você, tem a tela do juízo, e você vai com um quadradinho de seis por oito, desse tamanho de baixo da tela. Então você é aquele quadradinho, e que se, e que se, e que se, o cara, ele aperta o botão lá, tira você, tira e bota você, tiram e botam você. Sem a gente nem saber, né? Sem saber, você, de repente, não está, e você é uma questão de ordem. Não tem som, corta o som. Então, a advocacia criminal, eu acho que, de resto, a advocacia, de uma maneira geral, eu diria. Mas a advocacia criminal vem, ao longo dos anos, sendo muito perseguida, sendo muito maltratada. E, consequentemente, o representante dela, o advogado, da mesma forma. Você fica, sofre, fica menos caro, sofre uma coisa, sobretudo nas grandes, nas causas que têm repercussão pública, que a imprensa conduz o julgamento, e você fica ali como, né? Falando sozinho, é muito difícil. Realmente, é muito difícil ser advogado em causas que já estão julgadas pela opinião pública. É muito difícil. Sobretudo no júri, você pode conseguir desfazer. É só como o caso de levar um depoimento psicografado para dizer que o cara é inocente. É muito difícil. Eu acho que a advocacia, eu não diria que a advocacia é criminal só. Eu acho que a advocacia vem sofrendo um esvaziamento enorme. Eu acho que nós somos uma profissão, lamentavelmente, não em extinção, mas em maltratada, desrespeitada. E aí você, pô, tem mil fatores que ocorrem, né? Tem uma responsabilidade da ordem, também tem, tem uma responsabilidade do Conselho Federal, também tem. Tem uma responsabilidade institucional, tem. Mas tem também outras responsabilidades. Nem tudo é devido ao mau comportamento do Conselho Federal, por exemplo, que eu conheço, que já fui conselheiro várias vezes, e é quem estabelece a vida da advocacia, da política do Conselho Federal, aquela coisa, isso é indireto, aquilo tudo é combinado, você não consegue mudar, então é muito complicado. O poder ali existente, que vão passando de um para o outro, então você não consegue romper, quer dizer, não há democracia interna, não há democracia na profissão em relação a seus órgãos de classe, né? Então, eu acho que isso é gravíssimo. Eu acho que esse é o principal fator. Fora disso, há dificuldade mesmo, que você, que a gente fica, a gente é maltratado mesmo. É um advogado, por isso que nós temos uma responsabilidade, né? Cada um de nós, na postura, na luta que a gente empreende, cada um bota um grão. Mas é importante, a gente não pode capitular, não pode ceder, não pode ceder. Eu acho que a gente tem que ser, tem que batalhar, as dificuldades têm que ser enfrentadas, ele não pode capitular, não pode... E aí, na advogacia criminal, onde é que está a capitulação maior? Na delação. O que é a delação? É um acordo, como de série pública, para meter o cara na cadeia, porra, para dar ele em vez de oito anos, a três anos, a dois anos. Isso é advogacia? Isso é defesa? Então, a advogacia foi desmoralizada pela postura que muitos escritórios adotaram em São Paulo, grandes escritórios, grandes advogados que adotaram, e aqui no Rio, que adotaram na condução dessa coisa da delação, que é um horror, né? Eu, pessoalmente, e aqui no escritório, porque conviver com isso é muito complicado. É um horror. Mas isso é uma realidade hoje, pessoal. Só ganha o dinheiro. E aí está difícil de advogar. Está difícil com ninguém, está difícil com ninguém, está difícil. Todos nós não tem. Sem ninguém, nós estamos nas vacas magérrimas da advocacia. Muito difícil. Não tem. Na advogacia criminal, não tem. Não tem nada, mas quase... Não tem para todo mundo. Então, esse filão da delação é um horror. Eu acho que é de me envergonhar. Ontem, um professor querido, olha, o Juarez estava com o Zé López, porque ele lançou um livro agora, e eu falando com ele, disse assim, você sabe que agora, se o cliente chega, tem escritórios de advogacia criminal, que o cliente chega, o advogado, a primeira coisa que o advogado fala, você tem alguém para delatar? Então, vamos por aí. Então, isso é verdade. E isso é, a meu ver, um dos fatores da desmoralização da nossa dignidade, pô. Nós enfraquecemos com esse pedaço da advocacia. E tem muita gente boa fazendo isso. Não é vagabundo não, tem muita gente delícita, tem muita gente preconceituada. Tem uns que negam, porque botam alguém para fazer. Tem lá no... Tinha lá um vagabundo lá, um cara que fazia isso, ficou riquíssimo. Hoje tem desmoralizado. Mas o nome é aquele... Figueiredo Basto. Figueiredo Basto, uma figura horrorosa. Surgiu do nada, ficou milionário, fazia... Era amigo lá dos... Lava-jato lá e tal. Conseguia tudo, ele tinha... Ele era da Lava-jato, do grupo. E aí ele se apresentava e... Ah, eu resolvo e tal. Negocia a pena, então. E esse cara, que hoje está desmoralizado, quem nós está respondendo, até processo... Por quê? É... Fazia isso. Assumia, dava pro Figueiredo Basto. Fazia a delação, então. Eu não faço a delação, mas ele... Ele pagava alguém pra fazer. Isso é verdade. Isso é verdade, é verdade. É gente boa. Então, eu acho que isso é ruim pra todos nós. Então, eu acho que a profissão, a advocacia em geral tá... A advocacia criminal tá sofrendo... Tem esses aspectos graves de desmoralização. E a divulgação como um todo também, né? Essa coisa da pandemia, essa coisa do Sábado Novo Normal, esse negócio do processo virtual... Porra, não. Não existe, pô. Tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo em casa. Tá bem, é bacana trabalhar em casa, mas... Vai despachar, vai tentar... Não, olha o ministro... Enfim, com o que eu falei, por acaso, né? Porque é difícil falar... Não, eu atendo... Uma vez por semana. O advogado pede, manda um e-mail, pedindo... O Zoom... E eu... Num dia, num determinado dia da semana, Eu atendo os advogados que pedem por dois minutos. Aí abro... Dois minutos aí... Aí põe, corta... Não tem... Acabou o tempo... Acabou o tempo... Não existe, né? Então... E depois... Não, eu trabalho muito, trabalho em casa... Ah, é... Na piscina... Ah, é... Isso quando não é o serventório que não se atende também... Chegava dois minutos, que nem fez ontem comigo... Não queria atender... Toma o seu cafezinho pra você tomar um... Doutor Tesso... Nós estamos com uma hora e quarenta... Eu... Eu tenho todo o tempo... Eu não tenho hora... Não... Porque já me sinalizaram aqui... Não, não... Não, não... Não, não tem problema... Por mim, não tem problema nenhum... E... E a partir... Das vinte... Aí... Em vez de água... É... Eu não... Não, eu não te acompanho não, que eu não chego em Niterói... Aí eu não vou chegar em Niterói... Pô, mas você vai nadando... Eu não consigo... O carro meu não é automático... Não... Não tem piloto automático... Tá certo... Tá certo... Mas vai de barca, pô... No... Jéssica... É... É... Diretor lá também do sindicato... É membro lá do... Do IBPEA... É... Faz parte da Comissão... Da Mulher... Aliás... Deixa eu te fazer aqui um... Um relato rapidamente... É... A nossa entidade sindical... Do qual eu vi um votozinho seu ali... Que muito me alegrou... E também... Vou te convidar também... Pra festa... Pra pós festiva nossa... Pra ter questão do senhor presidente... Nosso sindicato hoje tem paridade... Cinquenta por cento da mulher... E cinquenta por cento da mulher... E cinquenta por cento da mulher... Bacana... E a minha diretoria... Quem manda mais são as mulheres... Embora seja eu presidente... Mas eu sou filiado ao sindicato... A... Eu entrei pro sindicato... Vou lhe dizer... Em... Em... Sessenta e sete... Era Guarabara ainda... Em Guarabara... Sessenta e sete... Tem o cartel de membro ali... O cartel de sindicato... E hoje, doutor Tassi... Vai sair daqui membro... No horário de Betéia... Não vou perder essa oportunidade... Não, não... Eu fui... E vou te dizer por que... Que eu entrei pro sindicato... Eu fui... Vou te dizer por que... Eu fui... Porque eu era... Eu não era nada, né? Eu era estudante... Você mostrou uma carteira... Solicitador... Embora isso fosse ordem... Pô... Solicitador... Tá solicitando o que? É... E o sindicato... Aceitava estudantes... E só que a carteira... Era sindicato dos advogados... Então eu usava a carteira... Isso eu tenho identificado por que... Já passa... Sindicato dos advogados... Cara do mundo... Aí o pessoal do IBPE... Temos que ter uma carteira... De honorário... Membro honorário... Tomou... É que eu vou te fazer uma pra você... Ah... Olha isso... Que bacana... Mas só com essa minha assinatura... Eu não fiz antes... Pra não assinar outro presidente... Não assinar... Eu que vou assinar... Não... Agora é um negócio moderno... É... Tá moderno... Não... Mas o poder deve estar ali... Deve estar ali... Eu acho... Rapidamente... Quanto é suplementar que você tem... Ao longo da sua vida? Você divulgou o Brasil todo... Que eu estou vendo ali... Não... Mas... Eu tenho só Brasília... Só Brasília? Só... Porque... A lei permitia até... Agora mudou... Até cinco... Até cinco... Até cinco... Então... E a sua colega ali... Aquela que você falou que está mandando mais em você... Ela também tem Rio e Brasília... Rio e Brasília... Rio e Brasília... Rio e Brasília... É... Porque a gente chegou a ter um escritório montado lá... Uma parceria lá... Com advogados residentes... Então... Coisa que com a pandemia... Não me deu sentido... Se repensou... E eu não tenho um ano e tal... Quando eu não vou a Brasília... Porque não adianta... O STJ ficou... Fechado na chave... Não sei se agora abriu... Estava na chave... Chegava lá... Não entrava... Não entrava... Não entrava... Não... Quero visitar... Não pode visitar... Está fechado... E a maior parte dos ministros fora... A maior parte dos gabinetes trancados... O telefone bate... Desvia para a casa de alguém... E aí... Eu ficava ali... Para que ir para lá... Para que ir para lá... Para que ir para lá... Tento se submeter... Então... Vamos acelerar? Vamos lá... Boa tarde a todas e todos... Doutor Tess... Eu não posso deixar de registrar... Que para mim é uma honra... Estar aqui nessa mesa... Com uma autoridade que o senhor é... Eu não tenho 5 anos de formada... De advocacia... Então imagina... Eu tenho uma lista de perguntas... Mas... A gente só pode fazer uma... É... O senhor... Desculpa... Eu não vou conseguir te chamar de você... O senhor é uma referência na advocacia... Sobretudo na advocacia criminal... Crime de colarinho branco... Inclusive... E nós... Percebemos que a maior dificuldade... Da jovem advocacia... É definir uma área de atuação... Principalmente... No início... E aí... Eu queria que o senhor falasse para a gente... O senhor acha importante... Definir... Ter um nicho de atuação... Nesse universo de 1 milhão de advogados... O que fazer... Para se destacar... Doutor Técio? Eu... Veja... Primeiro lugar... O nosso escritório... É pequeno escritório... Não é? A gente... Ah... Ele é grande... Fisicamente... Ele é grande... Porque... Enfim... Nós fomos... Aumentando fisicamente... Por uma questão de escolha... Né? Então... Ter essa sala... É um prazer enorme... Você poder reunir... Com esse conforto... Né? Ter uma biblioteca... Né? Ter um bar... Ter um piano... É verdade... Muito bacana... É verdade... Depois se quiser... A gente faz um tour... Enfim... O escritório é muito confortável... É grande... São dois andares... É muito confortável... Mas nós somos muito poucos... Porque de resto... No mundo é assim... O maior advogado criminal americano... Foi em determinado momento... O Shapiro... Sim... Ele era sozinho... Foi advogado do... O Jay Simpson... Sozinho... Essa é a sua escola... Não tem colega... Agora... Você leva a causa pra ele... Ele monta uma estrutura... 200 advogados... Pirita... Trabalha um ano na causa... Dois anos naquela causa... Terminou... Todo mundo desfaz aquele... Volta... Ele vai pro cantinho dele... Então... É um sistema... Então... Porque... Não tem no mundo... Ah... Trinta advogados no escritório... Não existe... Por quê? Porque o cliente tem uma referência... Ele... Quando procura advogado criminal... Ele procura aquele advogado... Ele quer que você... E como toda audiência... Ele compartilha... Se você não for... Ele fica bravo... Se você não for à audiência... Mandou lá um colega... Pô... Tem cuidado... O primeiro atendimento... É atender com alguém... Com um colega... Por quê? Para dar uma referência... Se eu não tiver... Ele tem que... Ele não fica desesperado... Tem que falar... Também... Ele prefira falar com ele... Mas ele aceita aqui... Então... Eu fiz isso durante muito tempo... De atender pela primeira vez... O cliente botando... Alguém junto... Bom... Mas somos poucos... Sempre fomos poucos... Sempre fomos poucos... É... Sempre... Então... O escritório é um escritório pequeno... Médio... Repito... É fisicamente grande... Mas é estruturalmente pequeno... Nós somos uma sociedade de advogados... De poucos advogados... É... Meu conselho... O advogado começando a vida... Tem que fazer tudo... Tem que fazer contraversão... Briga de bate... O pelamento... Tem que fazer... Tudo... A seleção virá... Com o tempo... Naturalmente... Naturalmente... Virá... Virá... Entendeu... Então... Não tem que... Não... Não... Fazer tudo... Agora é criminal... Tem que fazer... Tudo... Claro que é... A essa altura... Eu tenho... De formado... 68... 50... 53... 53... 53 anos de formado... Eu trabalhei... Comecei a trabalhar... Desde o primeiro ano... Eu tenho 58... Quase 60 anos... De vir todo dia... Ao escritório... O horário... Tudo diferente... Mas... Enfim... Mudou... Para pior... A meu ver... Mudou para pior... Mas tudo bem... Mas... O que é que eu quero dizer com isso... Eu tenho... Funcionários... São todos antigos... O Luiz Carlos... Que está comigo há 50 anos... Que estava aqui... Nossa... É... A Neide está há 50 anos... Minha secretária... Legal... A faxineira está há 42... Elas merecem também a medalha... O Garçom... Que veio aqui... Está há 20... É... Então... É... 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 O Luiz Carlos conta... Que ele veio para cá tinha 16 anos... E saiu... Foi... Serviu ao exército... Aí... Serviu ao exército... Voltou para trabalhar aqui... Ele conta... Não é... Que várias vezes... Eu saia... Eu ia aqui para o banco aqui em baixo... Que era o Banco Viveiros do Oeste... Enfim... Um banco aqui em baixo... Que a gente tinha conta... Para pedir... Para... Empinar um papagaio... Para se dar uma promissão... Para pagar... Para pagar a folha... Que era pequena... Para pagar os empregados... Porra... Porque não tinha atrasado dinheiro... E... E... Eu sempre achei que... Não pode atrasar um salário... Porra... Tem que parar... Aí... Eu ia para o banco... Fazer um empréstimo... Aí... Você vai... Paga 20%... Vai... Entra uma grana... Ela paga... E a vida segue... Entendeu? Então... O que eu quero dizer com isso é o seguinte... É que não tem que escolher calça... Claro que a essa altura da vida... Se o cara me chamar para uma contravenção... Eu não vou... Eu não tenho... Eu não tenho mais saco... Eu não tenho mais paciência... Eu não tenho mais temperamento... Estou cansado... Enfim... Não vou... Certas... Certas... Questões... Eu não faço... Eu não faço... Não tenho mais... Cansei... Mas... Tem quem faça... Aí eu mando a Letícia fazer... Justo... Estava sempre na Letícia... Doutor Tessio... Doutor Tessio... Antes de passar para o Marcos Vinicius... Queria parabenizar... É... Doutor Tessio... Porque ganhou essa semana... Doutor Tessio até falou... Não sei se é tão parabéns assim... Tiago... Mas parabéns pela medalha Sobral Pinto... A medalha de 50 anos... De inscrito na ordem... Pô... Eu preferia não ter... Ah... Mas parabéns... Parabéns... Jéssica... Obrigado... Posso passar para o Marcos Vinicius? Mar... Fala na referência dele... Que você tem mais uma referência... Então... Marcos Vinicius... Nosso querido... Amigo do IBPEA... Procurador do Estado... Advogado... Militante... Já foi assessor do Supremo Tribunal Federal também... E... Acabou de voltar de Nova York... Tem uns 3 anos lá... Fez a LLM dele lá... Enfim... É uma pessoa também interessante... Que contribui... Para a construção das reflexões... Das pequenas bancas de advocacia... Muito bem... Prazer estar aqui... Primeiro... É uma honra... É... Vou me permitir chamar de teste... Por favor... É uma honra ser seu colega... Eu tive a oportunidade de... A partir de um lugar... É... Privilegiado... Assistir... As sustentações suas... Brilhantes e emocionadas... Na... Na bancada do Supremo Tribunal Federal... Um momento... Especialmente difícil... Da advocacia criminal... Principalmente... Penso eu... E... A minha pergunta... Um pouco nessa linha... É... Pegando o caroano... Que a Valéria já perguntou... Você falou de um... De um momento... De um momento difícil... Da advocacia criminal... Mas... Acho que a gente pode avançar um pouco... Para dizer que... A advocacia criminal passou... Quase que por um processo de criminalização... É... A advocacia... Em si... Né... Especialmente aí... No curso do... 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 Estado, da Guanabara, a vida inteira, e aí uma coisa, enfim, política, não sei se todos vão gostar, mas é uma verdade. Ele um dia disse, meu filho, eu vou, começou a contar tempo, tiro de guerra, de férias, não, eu vou contar tempo para chegar aquele tempo que fosse suficiente para se aposentar. Eu falei, por que, meu irmão, porque eu sou advogado do Estado e vai assumir o Estado o Carlos Lacerda. Eu não quero ser advogado do Carlos Lacerda, o Deus do céu, e aí se aposentou, se aposentou, somou os temas, e se aposentou. O Garleiro fez um processo de brincadeira, fez um processo, todos os procuradores escrevem, um processo que eu achei lá mesmo. Então, ele dedicou muito da parte da vida dele à procuradoria. E advogado, ele nunca deixou de advogar. Ele e o meu tio, o irmão dele, o Evandro, era um companheiro de escritório, desde 1930, ele estava advogado junto à BND. O Evandro foi para a vida pública em 1960, com a renúncia do Jango, com a renúncia do Jânio, ele foi convidado para ser procurador-geral da República, coisa que era possível para o não procurador, para alguém de fora da carreira. Como foi possível ser procurador-geral da Defensoria Pública, não sendo defensor pública? Antigamente, hoje não dói mais. Hoje, se não for da carreira do Ministério Público, não chefia nada, nem do Federal, nem do Estadual, nem da Defensoria. Enfim, que é uma burrice, mas tudo bem. E ele foi ser procurador-geral da República, depois chefe da Casa Civil, depois ministro das Relações Exteriores e, finalmente, foi para o Supremo, de onde saiu o cassado, não é? Ele, o Hermes Lima e o Vitor Mundial, em 1969, logo depois do ato institucional nº 5. Uma cassação absurda, porque eles queriam abrir vaga para ter maioria no Supremo. Aumentaram nessa ocasião, coisa que as pessoas não se lembram. Desculpa os que já sabem, mas eu vou dizer... eram onze ministros, passaram para... dezesseis, quinze. Quinze ou dezesseis? Quinze. 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 Dezesseis. Eram dezesseis ministros. A ditadura botou mais seis. Dezesseis ministros, rapaz. Mas só que não deu certo. Por que os caras que expulsaram? Ali é um maior valiente. Pô, que deu o golpe, que era líder da UDN, um cara de ultra-direita. Mas era um jurista. A pessoa ouvia. Dava bescó para trancar processos de uso de maconha. Porque eles achavam que fumar maconha não era crime. Olha que coisa. Isso lá, cinquenta anos atrás, porra. A pessoa ouvia lá. Tinha uma visão interessantíssima. Foi um belíssimo ministro. Belíssimo ministro. E aí eles, porra, viram que não deu certo. Botaram mais seis. Caçaram três. Dois se aposentaram. Voltou a onze. Deixaram onze. Foi. Eles caçaram três. Aí dois se aposentaram. O presidente, que se aposentou em sinal de protesto. E o Gonçalves de Oliveira, que diziam que ia ser caçado e pediam aposentadoria. Enfim, saíram cinco. Aí voltou a ser onze. Mas eu disse isso porque o meu pai... Os dois foram sócios a vida inteira de escritório. Trabalharam juntos a vida inteira. Como meu pai era procurador do Estado, meu pai nunca fez questão de aparecer nas causas. Então quem aparecia, quem... Enfim, a representação dos escritórios era o Evandro. Que era quem fazia os demônios, quem fazia... E naquele tempo, a vitrine da advocacia criminal era o júri. Era o júri. Quem não fizesse júri não era o advogado criminal. Ali era a vitrine. Os grandes advogados criminais eram os que faziam o júri. Porque não tinha televisão. O povo ia assistir julgamento. Porque ali é que... Hoje, o júri... Pô, você vai lá. Tem a pauta de júri. Só tem eu, o defensor, é tudo grupo de extermínio. Não tem processo, não tem advogado particular. Quando tem uma advogada partilha... Tudo é defensoria boa, né? A advogada partilha é pro bono, é dativo. Porque quer fazer por alguma razão. Enfim, então... Bom, essa era a história que eu estava contando aqui pra você pra... Falei pro meu pai, me emocionei. Porque ele trabalhou... Aí quando o Evandro saiu pra vida pública, ele ficou sozinho, mas já aposentado. Já dedicado à advocacia criminal inteiramente. E eu vim trabalhar com ele em 64. Em 64 eu fiz vestibular, né? Era uma efervescência de caçação, caçar bruxas e tal. Vários colegas meus foram pra luta armada. Alguns morreram, outros foram presos, torturados, banidos. E o meu pai, que era muito inteligente, que fez política estudantil, que tinha uma visão muito generosa da vida, ele me enchia de trabalho. Pra me tirar. Pra me tirar da luta armada. Botar pra trabalhar. Eu fazia deficiência. Não imagina. Eu peruando aí. Eu fazia. Tinha que estudar. Fazia alegações finais. Estudar os processos. E tal. E coisa. E no outro. Achava aquilo o máximo. Na verdade. Hoje eu tô comprando. Ele trabalha mesmo. Me interessando... Se ocupando. Me ocupando. Exatamente. Falava essa. Me ocupando. Isso não impediu de fazer política estudantil. Ser caçado. Sofrer a repressão violentíssima. E fazer prova com o mandato de segurança. Botar o Sobral pra fazer com o mandato de segurança. Enfim. É... Nem sei agora o que você queria. Você perguntou. A criminalização da advocacia criminal, né? Esse processo que houve. Então. Então. A criminalização. Simbolicamente. Eu fiz várias atuações do Supremo. A DPF. A prisão de segunda instância. É... Como é? Coação coercitiva. Vários desses processos simbólicos. Fiz. Tudo pro bono. Tudo em nome do IAB. Pagando a passagem. Ainda nem isso, né? É. Tudo. Mas um dia. Num desses processos. Eu fui entrar. Aí você leva aquela geral no Supremo. Eu sou advogado. Estou com a beca. Eu tenho uma sustentação aí. Bota a beca aqui. Não. Pode passar. Está bem. A beca ali passa naquele raio-x. Deixa eu ver. Tira o paletó. Não. Não. Aí bota a par. Bota a par. Aí você passa. Tem que tirar o paletó. E botar o paletó ali. Nossa. Não. Não vou tirar o paletó. Porra. Eu sou advogado. Aí o seguinte. Aí tinha um procurador de perdão. As moças. Procurador de merda. Que eu comecei a resistir. Não vou tirar o paletó. Aí o procurador. Eu sou procurador. Eu tiro o paletó. Aí tirou o paletó. Mas botou o paletó. Para dizer que eu estava implicando. Eu falei. Não. Isso aqui não. Qualificando a posição dele. Como se fosse mais do que um advogado. Aí eu não tiro. Aí fechamos o tempo. Aí eu entrei no peito. Foi uma confusão do cacete. Foi. Muito bom. Muito bom. Aí eu perguntei. Eu disse na tribuna. Acabei de tomar uma geral. Aqui na entrada. Me pediam o paletó. Me revitaram. Aí eu fui perguntar ao diretor geral. Que por acaso eu encontrei de noite. Lá num evento festivo. Eu disse. Não doutor. Desculpe. Mas é que a ordem foi minha. Porque o advogado. Pode estar com a pedra no bolso. Com o que? Com a pedra. E ele pode jogar a pedra no joelho. Mas eu sou até de sacanagem. É. Põe a pedra no apito. Porque se você passa com a pedra no bolso. A pedra no apito. Aquele detetor de metade. Aí você entra com a pedra. Essa frase é emblemática. O rabo X vê a pedra. Eu falei. Não posso acreditar. Por isso que estão me dando a geral. Porque acharam que estou com a pedra para jogar na cabeça do Fux. Pô. Aí eu falei da tribuna. Me queixei da tribuna. Pô Rebeca. Então o que eu quero dizer assim. Aí eu procurei. Não. Eu tiro o paletó. Não pode tirar o paletó. Não pode tirar o paletó. Não pode tirar o paletó. O que é isso? Eu sou advogado. A casa da justiça não cabe ao advogado. Quer dizer. Vai ser um merda. Isso não é. Tem duas entradas. Uma para o povo. E a outra para os juízes. Para os qualificados. Para os advogados. E tal. Para os amigos da corte. Sim. Então. Eu não estou no. Na geral lá. Que pode entrar. Não. Não. Você já está no lugar que já é. Que já é qualificado. Já é para advogado. Então. É. Isso é simbólico. É um pouco isso. É. É assim. Bom. Demático. Eu fui. Muitos anos. Eu fui. Membro da comissão de defesa e assistência. Na ordem. É. Muitos anos. Outros tempos. E. Volta e meia. Vinha. Lá um advogado. Que ficou preso na cena. Aí o cara botou. Prisão especial. É. Prisão especial. Escreveu no papel. Pronto. Agora é prisão especial. Que ficou preso. Que dava uma porrada. Isso aqui. E tal. Em todas. Em todas. Ou em noventa e nove por cento. Eu perguntava. Era domingo. Era aí. Doutor. Como é que o senhor estava vestido? Doutor. Era domingo. Eu fui chamado em casa. Eu estava tomando uma cerveja. Aí fui como eu estava. Como? O senhor trata de bermuda. E sandália. Sandália de dedo. É sandália de dedo. Aí eu fui na delegacia. De bermuda e sandália de dedo. Que eu estava tomando assim. Provavelmente. Com bafo de cachaça. Com bafo de cerveja. Aí você foi assim. Fui. Aí o cara me tratou mal. Meu Deus. Não pode o advogado. Ir para a delegacia de bermuda e sandália. Porra. Não pode. Quer dizer. O povo está querendo ler no livro o seguinte. Se me encontrar numa delegacia de polícia. Sem paletó e gravata. Chama o advogado que eu estou preso. Aí a liturgia. Isso é bobagem. Não é bobagem. Mas você chegar de gravata na delegacia é uma coisa. Se chegar sem gravata é outra. É outra. E se você chegar de bermuda é outra. Então eu voltei meu. Via lá. Aí o cara tinha o preso. Aí o desacato. Enfim. Invariavelmente. O cara estava mal atrasado. Não trajado. Estava aí. Entendeu? Então. Isso é um pouco que eu quero dizer com isso. Quero dizer que nós temos que. Nós temos que. Ter uma postura. A gente não pode. Entendeu? Ali é quando tem que se parar. Uma coisa. Já não for para entrar. Não é assim. Mas é. Bora atrás. Tem que revistar. Tem que passar no portal. Tem que desidentificar. Todos esses locais que são. Que são impostas. Restrições da advogacia. Eu acho que a gente tem que ter uma postura. Não estou gostando. E isso. É que faz. Eu acho. A diferença. Você vai. Cedendo. Aquela história. Você vai. Do Brecht. Naturalizando. Você vai cedendo. Vai deixando. Não adianta na sua casa. Empurrar em você. Naturalizando opressão. Não resiste. Não resiste. Como fala Brecht. Então tem que. Tem que. Resistir. Aquela coisa da. Utopia que você falou. Sim. Tem um canal. Uma. Não. Chama-se. Não. No Google aí. Chama-se. Sangue Latino. Que tem um depoimento do. Do Eduardo. Do Eduardo. Do Eduardo Galiano. Que lindo. Porque tem uma voz. Uma voz forte. Lindo. E ele fala. Essa coisa da utopia. Ele até diz. Dizem que sou eu. Não sou eu o autor. Ele. Ele. Que é lindo. E ele então descreve a utopia. Você vai andando. É como o horizonte. Né. Você vai andando. E o horizonte vai indo embora. Então serve pra quê? Serve pra caminhar. Né. Serve. Você vai caminhar. Você vai crescer. Então eu acho que a gente tem culpa. Um pouco né. Também. Porque a classe. Imensa. É despreparada. É mal formada. Não tem exemplos. Não tem referências. As faculdades são umas porcarias. Né. E. Então você tem essa dificuldade. Você tem quanto? Mil. Não sei quanto. Então. É. A gente conta um pouco com. Com essa. Com essa. Com esse mal exemplo. Né. E. Pessoas que não estão. Que não estão preparadas. E tal. E por aí vai. Então é difícil tudo isso. Mas é bonito o trabalho de vocês. Vocês acreditarem. Estão resistindo. Vocês não fazem. Vocês são. Podia ser o instituto brasileiro da resistência. Que lindo. Adorei sinônimo. Será sinônimo do nosso instituto. Adorei. O. 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 O doutor Ito Luiz. É. É. É meu tesoureiro. É membro lá do. Do. É quem vai pagar a conta. É o. É o. Conselheiro. Eu vice-presidente da comissão de direitos humanos também da hora. Legal. Tá bom. Bom. Não quero se repetir. O importante é agradecer e acolhido aqui ao seu escritório. O que acontece. Tá sendo uma aula. Ah, imagina. Esse final de tarde que ele está passando aqui com o senhor. A minha pergunta é. O senhor milita nas mais diferentes instâncias da justiça criminal. Eu queria perguntar quais são as aproximações e as diferenciações entre a militância do advogado nos tribunais superiores e nas instâncias regionais. A boa pergunta. É. É. Na primeira instância nós somos a mosca que dá nas fezes do cavalo do batido. Infelizmente, infelizmente, é como eu vejo, na segunda instância, estadual, a gente já, dependendo ali e tal, se for em um Duduquim, tá lascado, não vai te receber. Como pode, não é? É incrível, é incrível, é incrível, os caras que me dão advocacia, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, é incrível, sim, tem exceção, você tem raras, raras, e honrosa disso. Exceções, mas, enfim, então, na segunda instância, também você tem dificuldade, se falar de São Paulo, que é um gigante, é difícil falar disso, é difícil, entregar memorial, é difícil. Agora, com a pandemia, é impossível isso, é impossível, você tem que fazer um e-mail, pedir, olha, para lascar, aí o cara não atende, vai falar com o funcionário, não sabe se o cara recebeu, recebeu, você manda o memorial pelo, não, eu estou mandando aqui por esse endereço, aí você manda, você não sabe se o cara recebeu, porque o cara não acusa o recebimento, né, vez ou outra o funcionário, ah, já mandei, foi encaminhado, já foi encaminhado, mas o, o, não sei porquê, rapaz, são todos mal educados, você tenta para a magistratura, fica mal educado, o cara não acusa o recebimento de uma carta, de um memorial, eu estou sério para o burro, manda lá o seu preito, né, de, 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 de apelo, manda lá, não vai ser uma coisa, eu estou obrigado, estou examinando, vou examinar, não, uma coisa, não sei o que que acontece, rapaz, não sei o que que acontece, então, na segunda instância, nos estados, é complicado, em alguns. São Paulo, né, a Letícia tem experiência lá, é complicado, né, difícil, eu acabo falando e tal, mas enfim, mas não é fácil, aqui é complicado, aqui no Rio é complicado, aqui é complicado, câmara criminal, pô, mas tu olha pra falar com o desbarrador, tente falar com o desbarrador, não fala, não fala, primeiro que a câmara tá fechada, se você colocar o telefone, o telefone desviado pro funcionário que tá em casa, não, então eu vou falar com ele, não fala, não fala, não fala, se ele não fala com o desbarrador, não fala, ele não tinha até, ah, tem um zoom marcado uma vez por semana, enfim, então é difícil, hoje, antes não era tanto, antes da pandemia não era tanto, porque o cara tá lá, você vai lá, fica em pé, eu divulguei no tribunal militar, muito, na ditadura braba, de 65 a 85, eu joguei lá, ia lá todo dia, estreei lá, fiz a minha primeira defesa numa tribuna fora do júri, que eu fiz 65 e 68 do tribunal militar, era tudo almirante, general e brigadeiro, e os civis, e eram todos os que deram golpes, todos os líderes do golpe, geisel, geisel, que era o cara, que não ria, né, foi ministro do superior tribunal militar, e você chegava na porta dele lá, vinha, ó, os estudantes de ordem, eu quero entregar um memorial ao ministro, pois não, um momentinho, vai entrar, e você ministro, ele não ria, não sou, olha, isso aqui é um caso assim, o habeas cor, vai julgar amanhã e tal, pois ele dizia, não, está entregue, vou examinar, porra, ele é inimaginável, não é inimaginável, mas ele era forte, ele era recebido pelos caras, que eram os donos, eram os donos de tudo, os donos da bola, porra, eu tinha que julgar, com o maior respeito, a advocacia na justiça militar, nós éramos tratados com o maior respeito, vou dizer uma coisa, que é impressionante, eu mesmo me impressiono, eu ia todo dia, funcionava ali na praça da república, ao lado da, da faculdade de direito ali, ao lado do Sozeguiar, para as velhas, eu ia todo dia lá, nunca me revistaram, nunca, 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 nunca fui revistado, nunca tiveram receio da pedra, Nunca. E várias vezes o Vontai jogou a pedra. Vontai não faltou, né. Então assim, aí eu, aí para me gabar, o Cássio tem uma biografia, aí vai me gabar, porra, o Cássio tem uma biografia, e aí pergunta, ele foi ministro do tribunal em 67, eu me formei em 68, portanto, ele me conheceu estudante, né, aí pergunta aí, como é que era o seu advogado, ele fala do advogado, fala do Sobral Pinto, eu tinha o seu advogado, tinha o Sobral Pinto, que era o que mais deblaterava, Técio Líez de Silva, Técio Líez de Silva começando, e Heleno Fragoso, porra, eu tinha meu pai, Técio Líez de Silva e todos os outros advogados, eu, Heleno e Sobral, eu não era formado, pô, assim, começando, por quê? Claro, o que que é? Não, aí tem uma questão, porque eu era muito moço, e a gente deve ter ficado impressionado, pô, com aquele guri que ia lá, que me sustentava, que era responsável, mas a gente devia curtir, né, não o fato de defender os inimigos dele, os inimigos do governo, mas eu disse, ali, um profissional, a gente ia, tá no livro dele, pô, minha surpresa, eu encontrei um colega de turma, que era muito reacionário, não sei, na faculdade, a gente, pô, até, né, uma luta, aí eu contei, pô, tudo bem, tá bom, né, você lê o livro do Geisel, eu falei, mas me respeita que eu vou ler o livro do Geisel, aí, é verdade, foi aquilo, ele fala em você, aí, o Geisel fala, tá bom, tchau, aí eu saí correndo do Geisel. Agora valeu, tá preocupado, né. O só tinha índice ou não é baixo, eu não tive que ler o livro, aí eu fui lá no índice, ó, aqui, eu fui direto na página, mas, enfim, é, é isso, isso é um pouco, é, isso é, nas instâncias superiores, por exemplo, no tribunal militar, ainda hoje você, tribunal militar, os advogados são muito bem tratados, curiosamente, muito bem tratados, na justiça militar, aí você vai para, para o STJ, para o TRF, aí, eu acho que é melhor do que o TJ, o TRF é mais acessível do que o que nós, a justiça militar, consegue falar, é mais democrático o ambiente, entendeu, aqui. Os outros também, né, eu acho que, em geral, é, aí você vai para o STJ, aí no STJ, hoje, 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 tudo, tudo, é uma desgraça, hoje você não fala, tudo não está fechado, você não consegue falar com ninguém, está todo mundo em casa, é complicadíssimo, e está em casa onde, porque um está em Natal, o outro está em Rio Grande do Sul, não está em casa em Brasília. Pulverizado, né. Porque mora em Brasília, dois a três moram em Brasília, o resto, todos os respectivos estados, porra, lá. Então, fica, aí, pô, eu quero falar, mas, pô, o cara está com o saco de atender advogado, o cara está lá em Maceió, porra, na casa dele com os netos, aí, tem um advogado que fala, não tem o menor prazer, ele vai criar toda a dificuldade para atender. Não tem jeito, isso é da natureza humana. Então, o senhor está dizendo assim, e aí, vai, chega no Supremo, aí é mais complicado, o senhor vai falar com o assessor. Falar com o ministro é quase impossível, quase impossível. Claro, se você tem magistrado, é conhecido, né, que tem uma relação por isso ou por aquilo, você até pode, você até pode conseguir falar, mas... Facilita, né. É, pode facilitar ali um ou outro, porque gosta de você, porque você teve uma relação na vida, né, ao longo do tempo, pela idade, pelo tempo, etc. Mas, mesmo assim, é difícil. Hoje, com a pandemia, é muito mais difícil. É muito mais difícil. É, provavelmente, tem que pegar um assessor e tal. É complicado. Então, eu... A pandemia acabou com a advocacia. Ela liquidou a possibilidade, acabou com a advocacia nesse sentido. do papel que você exerceria, normalmente, na advocacia, de influenciar, de convencer e tal. Acabou. O cara vai ficar fiado no assessor. Sim. Vai se fiar no assessor, no que assessor achar. Porque ele não te dá acesso, você não consegue conversar com ele, você não consegue transmitir, você manda o memorial e não vai ler. Então, é muito... Eu diria que a advocacia está vivendo um momento... Um momento muito difícil. Muito difícil. E aí, não é para quem está começando, não é para todo mundo. Não é para assustar ninguém, né, mas essa é uma constatação, né? E não é para... Não, não é do... Ah, porque eu estou começando... Não, não, eu tenho 60 anos de foro, pô, eu tenho a mesma dificuldade que tem qualquer um. Agora, o Léo... O Léo também é amigo nosso, é membro da comissão de gestão da qualificação de pequeno e médio escritório, né, um parceiro também lá do sindicato, tá, e professor nosso, né, aquele ministro, parte tributária que ele dá, aquelas... Não é? Não, a gente não faz nenhum de nós vamos para a cadeia, para não ter você defender a gente, entendeu, mas ele diz o caminho certo. É, 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 é. E acontece também, é um prazer, em nome do BPR, meu nome está ao lado do senhor. É, realmente uma experiência ímpar. É, o senhor com o seu acúmulo, na sua estrada, nesses anos e anos de advocacia, certamente viu uma evolução da advocacia, uma mudança da advocacia e consegue ter uma visão muito mais ampla do que nós em relação a essas mudanças. O que o senhor projeta em relação à advocacia nos próximos anos, considerando esse declínio que o senhor já adiantou aqui em relação às considerações das relações humanas, enfim, qual é a sua projeção para que nós, advogados que ainda temos uma longa estrada pela frente também, possamos entender essa nova dinâmica, essas novas relações do advogado com a sociedade, com a justiça? Olha, difícil essa pergunta porque eu acho que, enfim, não devia dizer, porque não reduzir nenhuma expectativa, nenhum sonho, mas eu acho que o nosso futuro é difícil, né? Acho que essa questão da pandemia que transformou essa coisa virtual, plenário virtual, bota num negócio e leva uma semana julgando. Porra, o que que é isso? O que que é isso? Quando você não te sustenta, aí o cara fica lá, dá o voto, dá o voto, no fim de uma semana, soma lá como é que votou, só existe. Isso não existe. Seu escarpa. A decisão tem que ser na sua frente, tem que ser no debate ali ao vivo, porra. Então, eu acho que aí tem o defeito da natureza humana. O cara chega lá, o cara está cansado, então ele quieta, tudo isso que facilita a vida dele, ele não tem que atender advogado, não tem que se estressar no exercício da maestratura, ele vai fazer, ele vai aceitar. Então, eu acho que o futuro, a gente tem que ter muita atenção para não capitular, não aceitar, reclamar e tal, não, não, tentar voltar ao máximo, não os tempos que deram, antigamente não vai voltar por várias razões, mas não aceitar, sabe, essas restrições diabólicas, tentar, eu acho que, tentar o contato, fazer uma advocacia aguerrida, que ele não se conformar, ah, não tem, então não vou procurar, porque o cara não vai atender mesmo, então não vai. E outra, mais importante, é estar aprimorado. Se o cara não lê, você tem que fazer a melhor petição, você tem que conhecer o melhor direito, você tem que ser burro, tem que estudar. Não pode embromar, e se você embromar, o cara percebe que você embromou, e o homem não te dará o respeito. Então, não é, não custa nada você fazer a melhor petição, com a melhor apresentação, com o melhor direito, porque você está antenado, atualizado, então tem que estudar. Estudar trabalho, dá. Porque senão fica um advogado, você perde o respeito, porque o advogado, o juiz percebe que o advogado está embromando, que está, que não está, entendeu, que está ali. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de ser os melhores. A gente tem que ser o melhor advogado do dia, naquela corte, naquele lugar, naquela petição, tem que ser melhor do que o outro, a gente tem que ser o melhor advogado do mundo. Dar trabalho. Estudar, dar trabalho. Até porque, às vezes, isso não adianta nada. Pô, não tem tanto que eu estou nada. Mas eu acho que ainda é o caminho. É o caminho que nos resta. É ser competente. Não ser bom. Ser um bom advogado. E ser um bom advogado, você tem que, primeiro, ter o talento para a profissão, para mexer com esses mecanismos. E, depois, ter a embocadura e ter o exercício da profissão da melhor forma possível. Ético, ser ético, ser estudante, estudiou. Então, aí, o dia, enfim, a gente toma, toma o tom comum. É da vida, já de não pagar, né? Sim. Não pagou. Puxa, mas eu fiz trabalho de tanto, cara. É, não pagou. Aí, vem o outro advogado e assume a causa, ele não fala nada. Não sabe o que está devendo. Você não pode assumir uma causa que sabe o que o cara está devendo ao seu colega. É uma questão de mim. Não pode assumir, pô. O senhor paga lá. Ah, não, mas eu estou precisando de dinheiro. Eu estou bem, mas... Entendeu? Então, acho que é um pouco isso. Ter ética. Ter ética. É isso. O comportamento de respeito ao colega, de respeito ao juízo. É ética. Trabalhar com seriedade, com probidade. A gente vive uma linha cinzenta, assim, né? Não raro, se a gente joga as passas por lá e de lá. Pô, agora pisou. Não, eu não resisti, bom, pisou. Eu vou ser tantos na vida que, de repente, deram um passo em falso. Pela ganância, por mil razões. Então, a gente tem que resistir. Resistir, às vezes, as propostas, o cliente faz propostas. Eu já faço outras vezes, eu já tive propostas interessantíssimas. Difícil de resistir, muitas vezes. Tiago, como você passou a primeira pergunta, eu vou pedir para você... Não, eu quero passar para a doutora Brunela. Doutora Brunela Moraes, nossa querida, presidente da Comissão da Mulher do IBPEA, nossa querida amiga também, militante da área criminal. Queria passar a palavra para ela, para a última pergunta, para o doutor Tess, para as considerações finais. Antes das considerações finais. Está ótimo. Primeiramente, obrigado por nos receber, de nos acolher na sua casa. Estou muito satisfeita e vou sair daqui, sem dúvida nenhuma, com muitas histórias para contar, repetindo as suas histórias, se o senhor me permitir. Fiquei muito curiosa sobre o seu livro, Contando as Histórias. Antes de passar pela mão do Tiago, acho que eu vou pegar emprestado por um tempo para dar uma vida. E achei muito interessante, no quanto o senhor falou, que foi uma oportunidade que o senhor teve de contar um pouco da sua história dentro da advocacia. É claro que esse livro conta uma história pessoal, mas a gente sabe que, se esse livro fosse uma história de uma advogada mulher, certamente as histórias seriam outras, com muitas, infelizmente, situações de perspectivas de gênero, e por todas as situações que as mulheres passam hoje em dia no judiciário. E aí, tomando a liberdade da frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, com base na sua experiência no judiciário, sobre essa questão de violência de gênero, seja ela institucional, enfim, contar e compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu vejo, na advogacia criminal, sempre, aqui no escritório, sempre nós tivemos colegas mulheres. Minha parceira principal, que é a minha segunda, minha mão direita e esquerda, que é a Letícia, que é a minha prima, que tem meu nome, que é Líncia Silva, trabalha comigo há 30 anos. Outras mulheres trabalharam aqui, foram mulheres fantásticas. Hoje, enfim, cada uma tem o seu destino, estão todas muito bem. Então, eu tenho uma experiência muito positiva em trabalhar com mulheres. Na Secretaria de Justiça e na Defensoria Pública, eu estava preferindo as mulheres sempre e nunca me arrependi, porque, por várias razões que não importam, porque eu acho que a gente sabe. Então, eu, na advogacia criminal, na Justiça Militar, por exemplo, havia várias mulheres guerreiras, aqui no Rio, ali, Raimundo Moreira, que trabalhava com Sobral Pinto, que foi minha colega de turco, que tinha um... com a paralisia infantil, a perna dela, a perna dela é mais fina que o meu braço, não é a paralisia infantil mais ou menos. Não, a paralisia infantil brava, ela anda... ela anda... ela anda... anda sem... precisando... talvez hoje ela use bengala com a idade. Hoje ela deve estar usando bengala, mas ela tinha um defeito muito violento. Ela foi uma grande advogada. enfrentava os militares, ia para os quartéis. Nos estados, Ronilda Noblat, Negrão, Ronilda Noblat Negrão, jogava a Baiana, porra, uma das melhores advogadas criminais da Bahia, em processo político, orava, tortura, enfrentava. E como o Tribunal Militar era no Rio, as defesas eram todas pro bonas, não se cobrava de peso político. A malha viária era muito menor, era difícil ver o Rio, para os estados. Então, os advogados do Rio é que faziam o acompanhamento, como acontece em Brasília. Só que, 90% dos casos, a gente fazia, porque os advogados não tinham condições de vir, os clientes não tinham como pagar, etc. Mércia, em Pernambuco, Mércia Albuquerque, ah, advogada fantástica, eu estou me lembrando, e há outras tantas que eu não estou me lembrando. Então, as mulheres, as minhas experiências com as mulheres, na advogada criminal, do combate, é fantástico. Fantástico. Ronilda, uma vez me ligou, ah, tem sotaque baiano, ah, tem uma apelação, vai julgar, está em pau, está em medo, vai julgar, para depois da manhã, mas na semana que vem, você pode sustentar para mim, bichinho? Falei, posso sim, então, manda aí, eu vou mandar as razões. As razões vinham, pelo correio, tem aquele papel finil, e carbono, não tinha fax, não tinha fax, não tinha xerox. Aí, se vieram chegar, eu chego para o correio, foi dito, era um processo, para sustentar os clientes dela, e tal. Aí, eu fui ler, uma organização, só era menino aqui, menino, criaram uma organização, mas é tudo, 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 tudo besta, tudo besta. Tá bom. Aí, foi a organização, era um partido, operário, revolucionário, retado e armado. A sigla, era porra. e os outros réus, era da Eni, ali, naquele tempo, olha, naquele tempo, porra, não se falava. Não se falava. Não, não se falava, não falava, ninguém falava, como fala-se hoje, como fala o presidente da república. Para ser vírgula hoje. Vírgula, não falava, não falava, não falava. E aí, a Eni, eu não consigo nem falar o nome da organização, eu sou uma senhora. Eu fui para a tribuna, porra! Aí, o cara, campainha, prende o dinheiro, o nome da organização. Já estou nada, porque eles ficaram putos na vida, porque acharam que, que aquele era um debócio dos paganos, que além de comunista, eram safados, deram o mundo, perderam a causa. Mas, enfim, isso era reunido a curiosidade. Aí, tinha a Mércia, que era lá do, do Nordeste, do Recife, também, uma guerreira, advogava, então, a minha experiência, na advocacia criminal, no tempo da ditadura, as mulheres eram, aqui, tinha a Rosa, a Dilma, que não era ninguém, era a Dilma, que foi defendida pela Rosa Cardoso, da Cunha, que era aqui, que está aqui, foi da Comissão da Verdade, a Rosa, e outras tantas, eu defendia, eu defendia, um cara que estava preso na aeronáutica, com o marido da Dilma, companheiro dela, e não era ninguém, e a Rosa defendia a Dilma, e eu defendia a mulher desse, desse cara, que estava preso junto com a Dilma, lá, não, como era, de mulher, talavera Bruce, depois da fase da, depois da fase da, da tortura e da prisão militar, todos foram torturados, e depois criaram, aqui na Freicaneca, tinha um presídio para presos políticos, separado do complexo penitenciário, e as mulheres, ficavam na talavera, que eram, as setoras ficavam separadas, ficavam separadas, as presas comuns, mas enfim, então, é isso, é isso. Aproveito a nem seja, doutor Técio, eu queria agradecer, para não tomar mais seu tempo, fazer uma homenagem, para o doutor Técio, de ser membro honorário do IBPEA, mas mais do que isso, para finalizar, antes de passar para o doutor Cláudio, queria uma mensagem final, para os membros, do Instituto Brasileiro de Pequenos Escritórios, que o doutor Técio, deixasse uma palavra, para quem milita na advocacia, das pequenas estruturas, é possível advogar, como é que a gente faz, para essa nova história? Eu acho que é possível, sempre é possível, eu me lembro, quando a gente ia visitar preso, aquele velho cadieiro, guarda antigo, e tal, você chegava, doutor, o senhor está armado, não tinha negócio de metal, não tinha gelo, o advogado entrava, doutor, o senhor está armado? Não, aí entrava, olha só, rapaz, me lembro disso, e eu lembro, o velho guarda, doutor, o senhor está armado, além da sua caneta, que não aguentava mais, o cara, estou armado, assim, eu estou com a minha caneta, fora a sua caneta, fora a sua caneta, só tem alguma arma, deixa o saco, não, não, pode entrar, olha que coisa, hoje, vai entrar, tem todos aqueles rituais, enfim, imagina, de eletrônio, portagem, etc, etc, Então, eu acho que, para advogar, tem que ter uma caneta, ajuda, tem que ter uma caneta, a caneta tem que, eu acho que tem que, pode ter uma pequena estrutura, não tem problema nenhum, pode ter uma pequena estrutura, mas tem que se valer, de bons colegas, se for fazer uma associação, uma sociedade, com dois ou três colegas, porra, escolha de lei, não seja exigente, na escolha do parceiro, do sócio, também sozinho, Andorinha não faz verão, você tem duas, três pessoas, para ajudar, então, seja exigente, na escolha do parceiro, não, não considere, que o parceiro, o parceiro é muito importante, ele vai ser, a sua representação, em todos os lugares, onde ele estiver, então, pode ter uma pequena estrutura, tem problema nenhum, mesmo, o Fernando, hoje, o Taregande, mas ele, era uma sala, era uma sala, era uma sala, uma sala, uma sala comum, 30 metros quadrados, uma sala com recepção, foi assim, durante muito tempo, foram duas salas, então, depois, 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 três salas, de luz, muitas, depois, a gente, foi aumentando, mas, podia, não, 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 não é necessário, essa estrutura, para divulgar, não é necessário, é o prazer de fazer, e tal, mas, não é, não é, pode ter uma pequena estrutura, pode ter, então, e, o que é importante, é a qualidade do serviço, que você presta, você está atualizado, acolher, é o cliente, é o que os franceses chamam, é a caio, é o que você quer acolher, é mesmo, o cliente tem que se sentir acolhido, tem que se sentir acolhido, então, é a história que, eu tenho na minha sala, é um, é um, é um sofá, e a cadeira, que eu sento, fica assim, inclinada, numa posição, que é a posição do psicanalista, do paciente, e você, fica ali, é, e eu, numa ocasião, atendi um psicanalista, famosíssimo, que vinha aqui, e a gente ficava conversando, e ele, pediu o telefone, você não fez? pediu o telefone, ligava para o consultor, e assim, pedia o paciente, desmarca o paciente às três, não, 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 desmarca o paciente, e ficava desmarcando os pacientes, e ficava literalmente deitado, e a gente ficava conversando, era trabalho, ele é de terapia, quase, ele, deitado, acolhido, acolhido com o paciente, e eu ali, na posição do psicanalista, e tal, para ver, aquele filho que estava preso, e tal, tempos depois, eu procurei, poxa, aqui, como é que ele, você não pode se atender, eu deitei no seu sofá, posso, como é que eu posso cuidar de você, eu deitei no seu sofá, então, fiquei vulnerável, vou te indicar outro, então, então, não precisa ter um sofá, muito legal, doutor, obrigado, doutor, Paulo, quer fazer uma consideração final? Peço, eu vou repetir aqui, todos falaram, da imensa satisfação, de estar aqui ao seu lado, compartilhar esse momento, com você aqui, estou te falando, você que não tem uma mesma idade, não é? uma jovem, estou até muito experiente, e dizer para você o seguinte, vai ser sempre um prazer, vir, estar ao seu lado, porque, na realidade, isso aqui foi uma aula, isso aqui foi um aprendizado, tenho certeza, para todos nós, porque essa experiência que você traz, essa bagagem que você traz, e, principalmente, do que você muito frisou, sempre que nós soubemos, de toda a sua atividade, da sua família, testes de ensino, a ética que vocês sempre tiveram, na advocacia, isso para nós, aqui, seja o jovem, que está iniciando hoje, seja para nós, que já temos a experiência, é sempre um motivo, de orgulho, e nos espelharmos, em toda essa construção, que a sua família deixou, esse legado, que a sua família deixou, para todos nós, eu me sinto muito, orgulhoso, de estar aqui, de ter você, como associado do sindicato, que você vem muito primeiro do que eu, vou fazer questão, de vir aqui, entregar uma carteirinha, atualizada, do sindicato, dos advogados, e ter o prazer, também, de chamá-lo, para a nossa posse festiva, que será em outubro, e contar com a sua presença lá, então, muito obrigado, e, que, posso falar com você, tranquilamente, que Deus ainda possa te dar, muitos anos de vida, para que a gente possa, tê-lo, no nosso meio, como sempre, essa referência, Deus te ouça, obrigado. Obrigado, senhor Cato.